Olá, olá meus amores! Tudo bem? Tudo tranquilo? Olha, eu vim trazer uma energia aqui para a sua semana. Essa energia aqui não é baseada no horóscopo, como a gente traz tradicionalmente aqui, e é uma energia para a sua semana totalmente espiritual. Vou pedir uma gentileza para vocês, quero muito que vocês interajam nesse vídeo, porque esse vídeo aqui pode marcar uma situação para você, tá? Pode marcar como se você fosse o ganhador de uma consulta ou trabalho espiritual. É isso mesmo, você comentando nos nossos vídeos, você tem grande probabilidade de ganhar aí uma consulta ou um trabalho espiritual. Então já começa aí nesse vídeo, a gente vai estar contabilizando a partir de agora, e você vai ver como vai ficar o desenvolvimento aí dos seus comentários, e que pode realmente te trazer aí uma consulta, um trabalho, e gente, é muito bom, né? Então vamos lá? Essas energias para essa semana que vai do dia 11 ao dia 17, é isso, Melissa? Dia 11 ao dia 17 de agosto, tá? Assistiu o vídeo? Saiu alguma coisa que você ficou assim meio receoso ou receosa? Qualquer coisa você pode marcar a consulta para tirar algum tipo de dúvida, porque essa tiragem é uma tiragem totalmente espiritualizada, ou você simplesmente transmuta se a energia não for das melhores, tá? Você tem que aprender a fazer isso, ok? Então vamos lá? Aqui eu tenho duas energias presentes, a energia do seu Zé, que é a energia de número 1, a energia azul, e a energia de número 2, que é a energia verde para a tua semana. Então vem comigo? Tá aí, preparadinho, preparadinha? Então tá. Vamos lá, meus amores. Vamos lá. Pra você que escolheu aqui a energia do seu Zé. Como lá do eixo, salve meu velho, salve seu Zé, salve a mão Andragem. Energia, energia, energia do cristal azul. Vamos lá? Como é que vai ser a sua semana? Eita. Eita lelê, eita lelê, eita lelê, eita lelê, tem que falar assim mesmo. Gente, pra você que escolheu a energia azul, eu já abri aqui. Sabe quando você descobre toda uma verdade pós-separação? Pois é. Você vai descobrir essa semana toda uma verdade atrás dessa sua separação. Você vai descobrir quem tá atrás dessa história. Você vai descobrir que tinha dedo de alguém nessa história. E assim, vai ser uma semana meio que como divisor de águas, que você vai ficar diante de verdades que vão explicar tudo. Ou porque você parou, ou porque tava acontecendo aquilo tudo. Então vai ser uma semana muito impactante pra algumas pessoas que estão me escutando agora. Você vai descobrir. E aí como é que você vai lidar com isso? Eu já não sei. Eu já não sei. Eu só sei que são verdades que vão assim meio que te impactar, tá? Gal, até cantou. Confirmando. Uma outra energia aqui, é aonde, gente, eu fico muito triste quando eu vejo uma energia dessa. Porque às vezes tem um casal, tá? Que tem tudo pra se dar bem. Tem tudo pra ficar bem. E por causa de orgulho, né? Ninguém quer se rebaixar, quer manter o orgulho. Acabam se gerando conflitos que dá pra ser resolvidos. E essa semana você pode se deparar com um conflito, né? Que vai abalar um relacionamento que não era pra estar dessa forma. Ou seja, esse relacionamento, ele não deveria ter chegado aonde chegou. Com tanto roubo de energia, com tanta descompensação. Sabe? Parece que vocês são inimigos. Vivem de picuinha, de briga. Tudo é motivo pra briga. A pessoa fala um A, você entende um B, ou você fala um B, a pessoa entende um A. Então, aqui, essa semana, vai ser uma semana que você tem que manter o equilíbrio pra que não se torne aí um relacionamento tóxico, insuportável. Aliás, alguns já estão passando por uma toxicidade no relacionamento por causa da falta de comunicação. Sabe? Porque o que tá faltando aí nesse relacionamento é entendimento. Eu tô falando dos dois lados, tanto o seu quanto a outra pessoa. E aí o relacionamento tá desse jeito. E detalhe, cadê aquele amor? Cadê aquele companheirismo? Ou cadê aquele entrosamento de antigamente? Então, é uma semana que você vai ter que lidar com isso de uma forma muito sábia. Entendeu? Uma outra situação aqui, que essa semana também é assim. É o aguardo de resposta na justiça. Esse processo seu já tem muito tempo. Já tá, ó. Já um tempo aí se enrolando, né? Quando você pensa que vai, não vai. E aqui me parece que você vai ter que tomar uma atitude. Eu não sei se você vai ter que entrar em contato com o advogado, se você vai ter que esmiuçar esse processo ponta a ponta. Mas aqui você vai ter que tomar uma atitude de ver isso aqui. Por quê? Porque me parece que tem uma situação aqui que tá passando desapercebida você. Dentro desse processo. Então, você precisa procurar ver de forma mais clara o que que tá rolando aqui. Tá? O que que tá acontecendo na realidade. Então, você vai, de repente, ter que procurar aí o auxílio do seu advogado, do seu advogado, enfim. Pra entender aí por que tanta demora. E quando aparece assim, é assim. Às vezes, me traz essa energia porque, às vezes, com o movimento seu, com a atitude sua, como eu vi aqui, que você vai ter que tomar algum tipo de atitude, vai, né, desembarassar, vai destravar. E aí você vai poder ver o fluir da situação. Porque não adianta você ficar reclamando, gente, esse processo tá demorando tanto. É, realmente. É muito demorado. Muito demorado. Tá. Mas, às vezes, tem coisas que a gente pode estar acelerando. Ah, e eu vou te dar uma dica. Pra você que tá com processo aí, né, essa semana, tá com o processo travado, toma aí banho de folha de louro. Pega 15 folhas de louro aí, né, ferve tudo, deixa aí 8 minutos fervendo. Toma teu banho normal, coa esse banho de folha de louro aí, e joga do pescoço pra baixo, pelo menos aí, de uma ou duas vezes essa semana, pra você ver o movimentar aí. Isso é uma dica de milhões. Tá? Vamos lá? Pra você aí, que escolheu o cristal azul, que escolheu a energia do seu Zé. Vamos lá. Aqui, depois eu vou dar um regadinho no final aí da Dona Mulambo, tá? Aqui, ainda fala, né, que alguns de vocês estão aí passando uma perda por conta da saúde. A saúde tá debilitada, tá complicada, né? Mas aqui me fala de uma espiritualidade menor. Ou seja, você já desconfiou que a sua saúde tá desse jeito? Tá aparecendo tanta coisinha, né, que não tem funcionado as suas visitas ao médico, ou aquele remédio que você anda tomando? Então, deixa eu te avisar aqui. Por que que quando você vai ao médico, toma um remédio, às vezes até dá uma aliviada, ou às vezes não, e não se tem nada no seu exame, ou não tem algo concreto pra você se basear? Gente, pelo amor de Deus, acorda, Brasil. É óbvio que é energia de magia, de demanda. Magia, demanda, conjuro, né, de conjurar em algum momento. Então, você tem que ter essa consciência, tá? Que as coisas estão desse jeito, porque tem uma força, né, uma espiritualidade menor, porque eu chamo de menor frequência, não deixando de ser poderosa, a ponto de te atingir, mas é uma espiritualidade, né, ruim, que acaba te atingindo aí. Uma outra coisa aí, vai ser confirmada essa semana que uma mulher, uma mulher, ela te traiu. Pode ser uma amiga? Ex-amiga? Foi tua amiga? Foi uma pessoa que se ajudou? Enfim, essa semana fica confirmada aqui, também, a traição dessa pessoa. Tá? Ou por conversa com alguém, ou vai ser jogada alguma coisa no ventilador aí, ou de repente você confiou em alguém essa semana aí, você vai ver que que se de arrependimento matasse, você não teria confiado nessa pessoa. Uma outra energia aqui, fala de casamento, gente, casamento, união, morar junto. Quem é que vai morar junto aí? Quem é que tá fazendo planos pra casamento? Estava fazendo planos. Pode ser que seja uma semana de um pontapé pra que isso ocorra, pra que isso aconteça. Tá? Pode ser uma semana diferenciada pra quem tá fazendo planos aí pra casar, pra morar junto. É como se viesse alguma coisa pra facilitar isso. Ou um imóvel, se você tá procurando algo pra alugar, uma oportunidade. É como se tivesse uma oportunidade de você tá realizando esses finalmentes aqui na parte amorosa, tá? Tem uma outra coisa aqui também que me chamou bastante atenção e de forma positiva. É assim. Pra vocês que escolheram a Cristal Azul essa semana, aqui me dá uma energia. Gente, sabe quando você não acredita, não leva fé em algo? É como se você pensasse assim, a gente. Acho que não vai acontecer isso não, porque você acaba, né, lidando com a energia de escassez em cima dessa situação. Mas aqui fala que pra sua surpresa você leva nessa história de forma muito benéfica. Ou seja, você fez uma entrevista num lugar onde você falou nossa, muito difícil passar. Foi muito difícil essa entrevista. eu acho que eu não vou ser selecionada, não vou ser selecionada, né? Provavelmente, eles vão escolher alguém mais capaz. Sabe quando você, né, até se coloca nesse patamar aí? Só que não. Só que aqui, de forma surpreendente, aqui acontece como se fosse um... Ai, gente, uma confirmação de algo que você queria, mas que você achava que não era capaz de conseguir. pode ser... Eu falei trabalho, gente, mas pode ser uma outra coisa. Pode ser uma proposta que você fez alguém, ó, eu quero vender algo por tanto. Aí a pessoa não entrava em contato com você, falava, a pessoa não vai querer não, também eu pedi esse valor. E aí pode ser que essa pessoa volte pra fechar o negócio com você. Ou até mesmo numa compra. Sabe? Então eu vejo isso aí se ajustando. Vejo também dinheiro. Ah, você anda fazendo o quê? Simpatia, ritual pra prosperidade? Ou fez algum trabalho de abertura de caminho? Tem retorno aí pra você. É uma semana que você pode lidar com o dinheiro além, tá? Com a frequência de abundância financeira mais aquém. Né? Eu vejo mais energia de prosperidade aqui pra vocês. E gente, quando a gente fala de prosperidade, aí quer dizer que vão ficar ricos hoje? É, às vezes, as pessoas, elas acabam se tornando ignorantes. Porque, gente, eu acho assim, tudo que chega pra somar, se você ganha um presente do universo, se você ganha algo, às vezes não precisa ser, né, aquele valor. Ou se você consegue atingir aí, né, uma meta, isso tudo é prosperidade. Se você consegue um trabalho, é prosperidade. Se você consegue resolver uma situação pra te promover paz, é prosperidade. Entende? O que eu quero dizer? Perfeito. Uma outra energia aqui é a seguinte. Aqui tá falando da sua teimosia. Sabe qual é a tua teimosia nessa semana? Vai ser ter que controlar a sua ansiedade com essa mania que você tem de querer que as coisas aconteçam do teu jeito no tempo que você acha que tem que ser. Meu amor, figurinha de Jesus, não. você tem que aprender a ser paciente. Você tem que aprender, tá, a criar uma estabilidade de certeza diante de uma situação, né, que ainda não foi ainda resolvida. Pra que isso seja resolvido, você precisa manter essa estabilidade, essa estrutura aí de tranquilidade. tranquilidade. Entende o que eu quero dizer? Hoje muito bem. Vamos lá, vamos lá. Como é o laranja? Laranja, 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 laranja. Uma outra energia aqui é assim, ó. Aqui fala-se de alguns embaraços que ainda aquele relacionamento, aquela pessoa do seu passado causou. Porque tem gente assim, por exemplo, a pessoa se separou lá há dois anos, três anos atrás, mas parece que ainda reflete essa separação no teu hoje. A gente te trouxe embaraço, trouxe algumas consequências, mudou seu estilo de vida, seu modo de vida. E parece que essa semana você vai ter que lidar com a energia dessa. Só que você não vai estar sozinho, sozinha. A espiritualidade está do seu lado pra uma vez, de uma vez por todas, você conseguir resolver isso. Ok? Outra coisa também aqui, muito cuidado, você, mulher, que está no teu relacionamento e está de tereteter quanto a pessoa fora do seu casamento. Aqui me mostra que mulheres que têm o seu relacionamento, seu casamento, eu não estou aqui falando, questionando se está bom ou se está ruim o seu relacionamento. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que mulheres que têm os seus relacionamentos aí, sérios, compromisso, pode estar tendo um desejo por alguém de fora, uma pessoa de fora chamada para a atenção ou pode até se ter um encontro com outra pessoa saindo aí da história do teu casamento. Ou seja, uma traição vinda de você. Ah, mas não é traição, não, Zé, porque meu marido também faz isso, não se justifica o injustificável. tá? Essa sim. Você está fazendo isso? Ok. Você é adulta para estar fazendo isso, porém, todavia, entretanto, você sabe que tem umas consequências aí que você pode ter que lidar com elas numa descoberta aí de uma traição. Por que, Zúlio, você está falando isso? Porque pode se descobrir? Pode. Pode sim. Tá? Uma outra coisa aqui. Como eu falei que essa é uma semana para quem escolheu a energia do seu Zé, a energia do Cristal Azuã, semana de fluxo de dinheiro, que pode dividir de diversas formas, fluxo de prosperidade, não de dinheiro exatamente. Dinheiro chega, outras situações não chegam para somar aí com vocês, mas realmente é uma semana que pode trazer sorte e jogos. Sabe? Sorte na seleção, como eu falei lá atrás. oportunidades e que podem te surpreender de forma categórica. Gente, Suzana, Axé, entenderam? Agora, eu vou passar agora para a energia de número dois, que é a energia verde do Cristal Verde da Ana Maria Padilha. Fica atento aí. Beijo. Ana Maria Padilha. Ana Maria Padilha. Vamos lá? Energia de número dois, energia verde, energia de Ana Padilha. Ana Maria Padilha. ou quem é que responde? Ana Maria Padilha, do Cruzeiro das Almas, tá? Vamos lá, minha velha. Essa semana... eu estou abrindo aqui esse jogo de Padilha e ela está falando o seguinte, que é do homem e do bicho não come. os bons entendedores entenderão o que é do homem, o bicho não come. Por mais que a situação pareça irreversível na parte amorosa, aqui ela fala que essa semana provavelmente um tipo de acontecimento vai te mostrar que o que eu acabei de falar, o que é do homem, o bicho não come, realmente aí pode fazer toda uma diferença. tá? Então é pra você se aquietar aí, se aquieta e espera os resultados aí, né, dessas manobras espirituais que poderão acontecer essa semana pra você. Aqui parece que você se esmou, botou na cabeça alguns de vocês que querem se mudar de lugar e de casa, ah, não quer mais ficar nesse lugar ou não quer ficar no estado que mora ou até mesmo no país que mora, tem a possibilidade de você realmente começar a potencializar a necessidade de estar mudando. E eu estou vendo e a gente já está até mudando. Essa semana eu vou mudar aí de lugar, né, de geograficamente falando. Então assim, só que aqui está falando que você está criando muita expectativa, tipo assim, eu vou mudar de lugar e meus problemas serão resolvidos, eu vou mudar... Não é assim, tá? Claro que vai ter uma melhora, vai, mas não de uma forma em que você não vai ter que lidar com as suas dificuldades lá na frente. A mudança geográfica não significa a solução dos seus problemas total. Pode ter uma amenizada aí? Pode, mas você vai ter que lidar com algumas situações aí. É que você está criando muita expectativa, a realidade é essa. Aqui também me fala que para relacionamentos que começaram aí, mais ou menos, tem um mês, mais ou menos, relacionamentos que começaram aí, a possibilidade disso aí dar certo é muito grande. Ah, Zora, eu comecei um relacionamento ter um mês, um mês e dez dias. Ah, Zora, tem um mês que eu conheço a pessoa, a gente está conversando. Então, tem possibilidade de dar muito certo, tá? Eu não gosto de falar de caminho não, tá, gente? Quando fala assim, ah, tá no teu caminho, né? O pessoal que já me conhece sabe o que eu peço sobre isso. Eu falo o seguinte, você coloca e tira do seu caminho quem você quiser. Ah, Zora, falou que não está no meu caminho. É uma ova. Você tira e coloca no seu caminho quem você quiser, porque você tem esse poder. um dia que o ser humano reconhecer o poder que tem, ninguém vai ficar passando dificuldade. É claro, gente, né, que emocionalmente a gente precisa estar muito preparado para isso. Mas em contrapartida, quando você descobrir o poder que tem, você não vai ficar mais na berlinda, não. Tá? É uma semana também que surpa, lá no Cristal Azul que já passou, né? Me deu uma traição. E para vocês também do Cristal Verde essa semana me deu realmente uma traição. Só que assim, você vai se surpreender de quem veio, de onde partiu. Mas eu também vou te contar uma coisa. Na padilha, é como se ela me mostrasse assim, não, você tinha que saber. Mais dia menos dia, mesmo que doa agora, mas você tinha que saber, porque você não podia continuar aí no engano. Entende o que eu quero dizer? aqui confirmou, alguém aqui, não é uma pessoa só, pelo menos umas oito pessoas, são dependentes de alguém aí que já passou pela sua vida. Vocês são dependentes de um sentimento, né, no que se refere a essa pessoa. e a dona padilha fala aqui que não sabe como é que vocês vão lidar com isso, só que vocês estão lidando com isso, tá teimoso, tá resiliente em conquistar, você quer mesmo, né, quer conquistar, reconquistar, só que aqui você tá usando de uma matemática errada, onde não tá batendo. Então assim, você é dependente de uma situação, de um sentimento, né, referente a uma pessoa, só que você não está agindo corretamente e nisso o tempo vai se passando. então trata-se de você, do que você acredita e o que você pode fazer pra realmente encerrar essa situação aonde você quer trazer essa pessoa de volta pra tua vida, mas tá agindo de maneira errada. Então cabe a você realmente rever aí os seus conceitos, valores e comportamentos e principalmente aí a parte, né, emocional, né, que não tá muito boa. Vamos combinar. Aqui também fala, nossa, aqui me diz o seguinte, saca só, você entrou num relacionamento, tá com alguém, e alguém do teu passado volta e isso vai te perturbar muito, e de repente volta até com comunicação, isso quer dizer o quê? Você tá num relacionamento, tá tudo bem, aí uma pessoa do passado volta pra azucrinar o teu juízo e pode abalar a sua estrutura hoje. E trazendo aí, né, meio que, meu Deus, e agora? Com quem eu fico? meu coração pertenceu a essa pessoa que voltou, mas esse relacionamento que eu tô agora não deu tempo ainda de eu me envolver, mas o que que eu faço? Então, isso é uma decisão difícil, que realmente teria a necessidade de você ter uma orientação espiritual, tá? Uma outra coisa aqui que não pode me passar batido. Gente, o que que tá atrapalhando teu relacionamento hoje? É quem? É o que? Não, Zuru, quem tá atrapalhando meu relacionamento hoje é a própria pessoa que eu tô com ela, que essa pessoa, ela bate o pé numa postura e eu não tô aceitando. Não, Zuru, quem tá atrapalhando o meu relacionamento hoje, né, é alguém da família dessa pessoa que eu tô me relacionando, é ex, né, ou é a minha família, ou são filhos, enfim. Aqui é uma semana onde você vai ter que se decidir. como é que é esse seu decidir aí? É fazer com que essa situação ela seja resolvida pra que não coloque em risco mais ainda o teu relacionamento. Porque essa semana pode ser que venha um contexto mais pesado dessa interferência toda em cima do seu relacionamento. Então, assim, você já tem que começar a cortar isso tudo, se livrar de todas essas energias pra você tirar toda essa sobrecarga do seu relacionamento e vocês viverem aí na santa e gloriosa paz. Entende? Outra coisa aqui, uma mulher fez feitiço pra alguém da tua casa, pra alguém da tua casa. E você vai perceber que essa pessoa vai ficar com um comportamento muito, está com um comportamento muito estranho e essa magia atingiu essa pessoa e respingou. Respingou para os componentes da casa. Isso é complicado. Complicado porque você tem que se importar, porque você mora na mesma casa. essa pessoa está com um fluxo de demanda energético muito grande. Pode ser um filho, tá? Marido, esposa. Impressionante isso aqui, o que eu vi. Muito impressionante. E reflete em você. E vai refletir em você. Vai respingar em você. Uma outra coisa aqui que me saiu foi assim, às vezes você fala assim, nossa, eu não faço mal pra ninguém, eu sou uma pessoa tão boa. Não é? Não tem gente que fala isso. Eu falo assim, gente, eu não quero prejudicar ninguém, eu não quero fazer maldade com ninguém, não é isso que a gente fala? Poxa vida. Então, eu tenho algumas pessoas que estão pronunciando essas palavras essa semana, que vão pronunciar essas palavras essa semana, só que é que pede pra você ter o equilíbrio e não falar demais. Porque mais que você se sinta injustiçado diante de uma situação, isso tudo vai ser colocado aí, cada situação aí no seu quadrado, cada móvel no seu cômodo. Então, você não precisa se preocupar. Foram injusto com você, de forma gratuita até, tá? Ok. Gente, eu vou ficar bem. Porque eu tenho certeza que a espiritualidade vai dar uma reviravolta nessa história, porque já me conhece. Você não precisa, o justo não precisa ser justificado, nem pra Deus e nem pra ninguém, até porque Deus tá vendo tudo. E outro alguém não tem que ter aí, se te conhece, ter oportunidade que você se justifique. Você tá entendendo? Então, tem situações e situações. Uma outra energia aqui, fala de notícias sobre dinheiro. Pode ser que esse dinheiro saia essa semana? Pode, mas pode ser que não. Pode ser que seja aí uma data pra você receber um dinheiro X. Ou alguém que tava te devendo, marca uma data pra você. Ou até mesmo alguma coisa relacionada à justiça, algum direito que você tem, algum valor aí. e você possa ter aí uma situação aí de data marcada. Né? Só não fica ansiosa, ansiosa até a chegada. Mas pode ter um fluxo, não vejo grande não, tá? Essa semana pode ter um fluxo, mas eu vejo como se tivesse sido programada uma data pra estar chegando o valor X aí pra você. Aqui também fala que alguém quer tirar a tua sorte. Como é que é tirar a tua sorte, Né? Ah, meu Deus, essa pessoa fica olhando e perguntando como é que essa pessoa chegou onde chegou. Eu sou assim, sou assado, não consegui nada, como é que essa pessoa conseguiu? Essa pessoa é você que conseguiu e essa outra pessoa é recalcada aí que não conseguiu porcaria nenhuma e recalcada. Então, por que que eu tô falando isso aqui? Essa semana é uma semana que você não tem que expor em nada, nem o que você ganha, nem o que você tem, nem em redes sociais, né? Especificamente, não poste nada. Nada, nada, porque tem uma energia aí que alguém tá querendo roubar de você. Roubar a tua sorte, roubar a sua luz, o seu brilho. Uma outra energia aqui, gente, aí é brabo. Eu vejo aqui você entrando em lágrimas, em lágrimas diante de uma verdade. Tem verdade que dói, né? Eu vejo alguns de vocês entrando em lágrimas e nisso, nessa circunstância aqui de sofrimento, por ter sabido de algo, você entra numa dificuldade e num perigo emocional, tá? Num desequilíbrio desarmonioso. então, o que que eu lhe auxilio? Procuro orientação espiritual imediata. Tanta gente que cai na depressão, gente, depressão mata. Infelizmente. hoje mesmo, entre aspas, hoje, muito atualmente, vou colocar hoje, porque eu vi essa notícia de uma pessoa próxima do lugar aqui onde eu moro, do bairro, que linda, jovem, jovem ainda, porém, com três filhos, tirou a própria vida, sabe, sei lá por que, circunstâncias, mas ela estava doente, ainda fazia uso de medicamento. Então, eu estou vendo aqui uma notícia que pode tirar você do eixo e deixar você numa situação dessa, mas, vou te falar uma coisa, nada vale a sua paz de consciência. mesmo que você esteja diante dessa situação e você sabe que você fez o seu melhor e que em momento nenhum você fez nada para prejudicar, fique na sua paz de consciência para evitar essa energia aqui para a sua própria destruição. Entende? Então, tá bom. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dos alertas, dos avisos. Peço que você deixe seu comentário aí, sabe por quê? Porque para mim é muito importante. A importância que você dá para o nosso trabalho, para o meu trabalho aqui, que é feito com muito carinho, né? O tempo tirado aqui é tempo que eu me desprendo, mas com muito prazer e alegria, tá bom? Um beijinho aí para vocês, uma excelente semana, consultas com azul, o telefone tá na descrição do vídeo aí, só chamar a minha equipe. Beijo!